Alimento diário, séria, e será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 3, Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus. Autor, Miguel Mar. Título da semana 3, Por que me chamais Senhor? Domingo, ler com oração Atos, capítulo 13, versículo 22, parte B. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Conhecer o coração de Deus para fazer sua vontade. Ao testemunhar do rei Davi, Deus disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, versículo 22, parte B. Certamente ele deu esse testemunho com muita alegria, pois encontrar alguém que conhecia seu coração e sua vontade. Prestemos atenção nesta parte do versículo, que fará toda a minha vontade. Nosso desejo é que no momento em que leia este devocional, você toque na realidade de quão importante é o Senhor olhar para você e dizer, Eu achei você alguém que conhece meu coração e fará toda a minha vontade. Para entender melhor quem era Davi aos olhos de Deus, devemos saber como Davi servia a Deus. Vamos ler a primeira parte de Atos 13, 36, em quatro versões, a fim de ter uma visão mais ampla e completa. Na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, versão Almeida, revista e atualizada. Tendo Davi no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, nova versão Almeida, atualizada. Na verdade, tendo Davi no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, Almeida, revista e corrigida. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, nova versão internacional. Pela leitura acima, observamos que durante sua vida, Davi serveu sua geração conforme o desígnio, o plano, a vontade e o propósito de Deus, e não conforme sua própria maneira. Querido leitor, você deseja isso também? Eu desejo. Para concluir esta semana, vejamos no Evangelho de Lucas, um episódio marcante na vida do Senhor Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21. Ao afirmar, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, o Senhor não pôs um ponto final em sua história. Pelo contrário, mostrou que o Espírito estava sobre ele, ungindo-o, incumbindo-o de algo. Semelhantemente, o Espírito nos foi outorgado. Hoje somos o corpo de Cristo na terra. Acaso o Espírito, que nos foi dado e que hoje está sete vezes intensificado, é meramente para estar em nós? Não. É para que evangelizemos aos pobres, proclamemos libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, ponhamos em liberdade os oprimidos e apregoemos o ano aceitável do Senhor. Conforme já lemos, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Isso está ocorrendo porque o Senhor cumpriu a promessa das Escrituras de nos enviar o poder do Espírito Santo. O Senhor nos ungiu com seu Espírito e nos deu poder para testemunhar do Evangelho do Reino. Então devemos ir à presença do Senhor para conhecer o que está em seu coração e praticar o id. Louvado seja o Senhor! Pergunta de hoje, de que forma Davi servia a Deus para que ele o considerasse um homem segundo o seu coração? Jesus é o nosso Senhor! Deus!